O mundo é o tremendo, é a evolução do Pai! Fala, Povão Coral! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegamos na última sexta-feira de 2023, que tenhamos um ótimo Réveillon, um ótimo final de semana, consequentemente uma boa passagem de ano para 2024, todos tenhamos muita paz, saúde e acima de tudo amor no coração, é isso que a gente deseja a todo mundo aí e acompanha o Cash Coral, torcedores de Santa Cruz, torcedores do Nau, torcedores do Esporte, que a gente sabe que tem muita gente que acompanha a gente sem ser torcedor do Santa também, tá? Então, a gente chegou aqui na última sexta-feira do ano e a gente vai passar para você, torcedor do Santa, o que aconteceu na última quinta-feira aqui, né? De ontem, especificamente falando, nas repúblicas independentes do Arruda. Tem muita coisa, torcedor. O presidente Bruno Rodrigues prometeu e cumpriu a promessa, né? Ele pagou todo mundo, né? Que estava com salários atrasados no Santos, funcionários que estavam com salários atrasados. O presidente Bruno Rodrigues, desde a sua primeira entrevista, ele falou que iria quitar até o dia 31 de dezembro e ele prometeu e cumpriu. Tem a coletiva também de apresentação do zagueiro experiente Rafael Pereira e tem as últimas informações sobre o caso Matheus Matias. Matheus Matias que está deixando o Santa, mas a gente vai falar tudo para você daqui a pouquinho, tintim por tintim. Mas antes, torcedor, eu peço encarecidamente, para você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. E você que é inscrito já, né? A gente agradece. A gente pede que vocês compartilhem ainda mais o nosso conteúdo, o nosso trabalho e deixe o like nesse vídeo. Então vamos fazer isso aqui, para quem não é inscrito. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho das notificações. A gente está com a meta, torcedor. Até o domingo, né? Até o domingo de chegar a marca de 6 mil inscritos. Estamos restando aí, né? Estamos faltando um pouco mais de 180 inscritos e vamos tentar conseguir essa meta. Eu sei que nada para a torcida do Santa é impossível. Então a gente pede encarecidamente que vocês nos ajudem a bater essa meta. Encontra a gente também nas nossas redes sociais. Twitter, Cast Coral 2. Instagram, Cast Coral 14. Ali em cima está a logomarca da Jogo de Ouro. Jogo de Ouro. Beto. Jogo de Ouro fechou uma parceria com a gente. E você vai agora, depois desse vídeo, no primeiro link da descrição aqui. Faz o teu cadastro. Põe o código Coral 20. Ganha R$20,00 de bônus. E começa a apostar para faturar uma renda extra até o Réveillon, né? Então, bora aqui. Primeiro link da descrição desse vídeo. Se cadastra na Jogo de Ouro. Põe o código Coral 20. E ganha R$20,00 de bônus. Para você tentar faturar aí. Jogar na Jogo de Ouro. Melhores cotações. Saque rápido e imediato. Então, bora para o Jogo de Ouro. Ajuda o Cáscoral. E ajuda também a Jogo de Ouro. Então, torcedor. Vamos embora para mais um vídeo, né? A primeira notícia que a gente vai falar. Que a gente vai passar para vocês. É a respeito do Matheus Matias. Criou um zum zum muito grande, né? Na noite da quarta-feira para quinta. Onde o atleta estaria deixando Santa Cruz. Por um ato de indisciplina. Coisa que não aconteceu, torcedor. A gente sabe o que foi que aconteceu aí com o Matheus Matias. E no vídeo de ontem, a gente falou o real motivo de que ele estava deixando Santa Cruz. A gente não cravou, porque a gente não tinha certeza de qual era o problema real. Mas a gente falou que era um problema clínico. A gente deixou bem claro aqui, né? Que seria um problema clínico. Que estaria acarretando no rompimento de contrato do Matheus Matias, atleta de 25 anos. Então, ontem, né? Foi confirmado. O Santa Cruz, inclusive, emitiu uma nota oficial. Num grupo da imprensa, né? Do WhatsApp. Num grupo da imprensa. Onde o Santa Cruz diz que o problema é problema no coração do atleta. Então, o atleta vai repetir esses exames a cada três meses. Pra saber como é que tá a questão desse problema dele aí no coração. Então, o atleta tá deixando Santa Cruz. A gente que trabalha com essa questão de informação, trabalha com a questão de notícias, né? A gente procura sempre dar a notícia verdadeira. A gente não corre pra dar furo de reportagem, pra sair na frente. Não. O nosso intuito é deixar você bem informado. Não importa que a notícia vai chegar tarde na sua tela, no seu celular, no seu computador, na sua televisão. Mas, ela vai chegar, eu garanto, de forma verdadeira. Então, a gente passou a informação e o Matheus Matias tá deixando o Santa Cruz. O que é que isso acontece? O Santa Cruz vai novamente ao mercado. O Santa Cruz, agora, antes, teria que contratar apenas um ponta, né? O Santa Cruz iria atrás apenas de um ponta pra fechar essa primeira leva de contratações. O Santa Cruz, agora, vai atrás de dois atacantes. O ponta e o centroavante. E ainda resta anunciar o zagueiro, o goleiro, o Willi Asma, né? Que já tá aqui na capital pernambucana. Mas ainda não foi anunciado de forma oficial. Porque ainda tem um embróliozinho lá com o Juventude. A questão de contrato, né? O que tá se resolvendo é se o Willi Asma, ele vem pro Santa Cruz indefinitivo. Ou ele vem pro Santa Cruz emprestado. Então, nesses próximos dias aí, Santa Cruz deve anunciar a contratação do goleiro Willi Asma e de mais dois atacantes. O ponta e o centroavante pra substituir o Matheus Matias. A outra informação, torcedor, que a gente vai passar pra vocês é a respeito desse aqui, ó. Presidente Bruno Rodrigues. E aqui eu abro parênteses, né? Pra aplaudir o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, desde sua primeira entrevista, ele disse que iria pagar todos os funcionários de Santa Cruz até o dia 31 de dezembro. E ontem, Santa Cruz emitiu um comunicado dizendo que pagou todas as dívidas referentes ao ano de 2023. Bruno Rodrigues, quando chegou no Santa, ele pegou um atraso salarial de junho. Veja o que eu tô falando, Sidor. Junho, presidente Antônio Luiz Neto e o seu sucessor, que foi o Jair Rocha. Eu não falo nem de Jair Rocha, Jair Rocha passou um mês só. Mas o presidente Antônio Luiz Neto deixou o Santa Cruz, né? Seus funcionários atrasados cinco meses. Cinco meses de salários atrasados. Vale salientar que o Santa Cruz estava numa recuperação judicial sem bloqueios de dinheiros via justiça. O dinheiro todo entrado lá líquido sem ter nenhum bloqueio. E mesmo assim, o presidente Antônio Luiz Neto fez o mais difícil de deixar o Santa Cruz com um atraso salarial desse do tamanho do Arruda. Outro detalhe também. Mais de um ano de jogadores das divisões de bases sem o recolhimento do FGTS. Que acarretou em alguns atletas que o Santa Cruz está perdendo, né? E perdeu agora há pouco. A gente já falou aqui alguns exemplos. O zagueiro Guedes, que foi embora sem o Santa Cruz com o FGTS sem ter sido recolhido. Teve agora o João Vitor, que o Santa Cruz foi obrigado a fazer uma negociação bizarra. Ficando com 20%, ele está indo para o Famalicom de Portugal. Porque o Santa Cruz está com o FGTS também em atraso. O David, que foi uma revelação que surgiu no início desse ano agora, de 2023, com o Ranieri. Ele também entrou na justiça solicitando o seu passe e ganhou. Porque atraso de salários e FGTS sem estar recolhido. E outros e outros atletas que deixaram o Santa Cruz estão deixando por conta dessa incompetência, desses salários atrasados e do não recolhimento do FGTS deixado pelo presidente Antônio Luiz Neto. Então, o Bruno Rodrigues assumiu essa conta e pagou todos os funcionários. O Santa Cruz entra em 2024 com os salários de funcionários todos pagos para que eles consigam que o Santa Cruz tenha um 2024 que comece um ano já bem leve, bem tranquilo. Outro detalhe também é que as reformas nas repúblicas independentes do Arruda seguem a todo vapor. O gramado do Santa Cruz já está com um visual melhor. As arquibancadas estão sendo lavadas para no dia 10 o torcedor do Santa Cruz ser bem recebido. Isso é o mínimo que o torcedor do Santa Cruz merece para ser bem recebido nas repúblicas independentes do Arruda. A gente também vai mostrar para você, torcedor, o novo plano de sócios. Você lançou ontem o novo plano de sócios. Tem descontos para quem está com a mensalidade em atraso, tem anistia, tem novos planos também. Então, a gente vai passar tudo direitinho para vocês. Vocês vão também procurar aí no seu site, Ingressos SA. A gente vai mostrar o vídeo de apresentação dessa campanha de sócios. E você já entra aí na Ingressos SA. Então, vai diretamente no clube para procurar maiores informações. E, em seguida, torcedor, a gente vai mostrar a apresentação oficial do zagueiro Rafael Pereira. Na tela para vocês agora, o plano de sócios. E, em seguida, o Rafael Pereira. Mas, antes, torcedor, deixa aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito, e aciona o sininho das notificações. Na tela. Mais fortes. Tricolor. Conheça o novo programa de sócio do Santa Cruz. O Sócio Coral. São planos pensados para você que é fiel e está sempre nos jogos. Com valores a partir de R$ 39,90 por mês. Ainda tem promoção para quem pagar a anuidade. São brindes exclusivos para cada categoria. E tem mais. O novo programa de anistia tem condições especiais para você que está em atraso com suas mensalidades. Entre em contato com o clube e saiba mais. Queremos você junto com o Santa. Juntos somos mais fortes. Pronto para esse jogo do pré-valor da Estão e a sete de aneiro. Boa tarde. Eu estava jogando a Série B pelo Ituano e a Série B teve o encerramento dela no dia 25 de novembro. Eu entrei no período de férias e até eu vim para Recife com a minha família. A gente ficou uma semana aqui. E após isso eu voltei para a minha cidade, para Caxias do Sul e comecei os treinos intensos. Todas as vezes que eu entro de férias eu tiro uma, no máximo 10 dias, para curtir. E aí após isso eu já entro em treinamento intenso para que eu esteja sempre em forma, para que quando eu chegue no clube eu não chegue mal fisicamente ou dependendo de muitos dias para o treinamento. Então a gente fez bons treinamentos nesse período que eu estava de férias, entre aspas. E eu chego bem. A gente já fez alguns testes físicos nesses dois dias que eu estou aqui e a gente pôde ver que eu estou bem. Então o mais rápido possível já estarei integrado ao grupo para poder fazer os treinamentos normais. E na estreia do dia 6 ao dia 7, acho que não definiu ainda a data. Estarei pronto para jogar o Santa Cruz. Obrigado. Pode ser aqui? Boa tarde, querido, bem-vindo. Obrigado. Você já passou aqui por pé no burro, né? Esporte, náutico. E agora vestindo a camisa do Santa Cruz mais uma grande torcida e o Santa esse ano tem muitos desafios importantes. Eu queria saber como você pretende encarar a torcida do Santa, como é que vem o Rafael para a temporada de 2014 vestir a camisa do Santa? Foi uma das coisas que me motivou a vir para cá, né? Todo mundo sabe do tamanho da torcida do Santa Cruz, 5 milhões de torcedores, praticamente. Então, isso nos motiva, né? Nós atletas a vir a um clube que tem uma torcida tão apaixonada e tão grande. A gente sabe que o momento do Santa Cruz ele é diferente do que foi, mas também isso é passado, então isso não volta mais. O que volta são as histórias, né? E a gente vem para tentar reerguer esse Santa Cruz. O presidente Bruno, quando a gente pôde conversar, ele tem uma ideia muito legal e isso também foi uma das coisas que me motivou muito a vir para cá. Eu tenho certeza que esse processo de reconstrução do Santa Cruz, que passa muito por ele e por nós jogadores, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. também conheço o professor Itamar, onde já trabalhei junto com ele, confiando muito no trabalho dele. No dia que ele me ligou para vir para cá, a gente conversou bastante, eu não pensei duas vezes em tentar vir ajudar ele e o Santa Cruz. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse começo de temporada alcançar os nossos objetivos e conseguir botar o Santa Cruz de novo devagarinho e devagarinho no lugar que ele merece. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos de slub. EVOLUÇÃO E SPL. EVOLUÇÃO E SPL. Obrigado.